Quem parte reparte e não fica com a maior parte É burro ou então não tem arte Fábio Quingueira, desta vez Grafanil acertou na mosca Aperta no play, DJ Sérgio Monsta Repórter da net diz Ele da música, o mais persistente do que é Vocês querem confronto, desta vez to bem pronto Isso é massacre, se bravarem pro ataque Tiroteio, tiroteio, isso é tiroteio Eu, 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 eu canto com tudo Diz de menino, valorizo que aprendi na rua Respeito que aprendi no ensino Filho esperto, crescido no gato Tentaram derrubar as parátimas Poder espilar e sustentar o tempo Não venci no braço da oro Falta o leite durante o choro Hoje eu luto pra juntar a dança Fiz uma rinda que não venci Não cortei a meta e perdi Mas eu nunca desisti Apoiei, canta e resisti Todo mundo me chamou, cheguei Capa aqui, não me derrei De todas as vezes que eu errei Dobrei o joelho e recei De todas as vezes que eu errei Dobrei o joelho e recei Vocês querem confronto Desta vez to bem pronto Vocês querem confronto Desta vez to bem pronto Isso é massacre Se bravarem pro ataque Isso é massacre Se bravarem pro ataque Tiroteio Tiroteio Isso é tiroteio 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 Isso é tiroteio A vida ta volta Eu dou giro Eu não mato bife a tiro Ao vir minha emoção Eu sugiro Eu sou reencarnação Tomar nana Me vou dar pela recorde ofenda Achas que não? Prefiro morrer numa batida Do que passar fome Tipo um canalha Deus abençoe a quem trabalha Só vence quem põe a luta Quem ta preparado pra disputa Tudo na ringue Já me diluva De certeza que não vou dar uva Mas só cuida a cara com pressão Sabem quando eu entro em ação É para exercitar as mãos Saiam Vocês querem confronto Esta vez to bem pronto Vocês querem confronto Esta vez to bem pronto Isso é massacre Se bravarem pro ataque Isso é massacre Se bravarem pro ataque Tiroteio 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 Isso é tiroteio 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 Isso é tiroteio O silêncio fala Hoje a palavra cara Júnior 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 Júnior